Música Educação e solidariedade. A escola Leôncio de Carvalho realiza o primeiro torneio interclasse solidário de futsal. E como parte da competição, os alunos arrecadaram alimentos que serão destinados ao centro de recuperação de dependentes químicos Caminho de Luz. A saudável competição ajuda a combater a discriminação e o preconceito, especialmente no futebol feminino. Estudante da oitava série, Rita de Cássia conta que há sete anos pratica esportes como vôlei e basquete. Mas foi no futsal que ela realizou-se. Uma difícil tarefa de vencer o preconceito. A importância do esporte não é só para a escola, mas sim para o físico da gente. E a importância de ter uma imagem boa na escola e ter o nosso troféu representando os alunos de cada turma na escola. A maioria joga de pés descalços. Mesmo com pouca noção técnica, elas não dão moleza. Correm, driblam e chutam. Jogam duro. O torneio masculino e feminino de futsal visa promover a participação dos alunos, ressaltando a disciplina, espírito de equipe e desportivo, além da solidariedade. Eles arrecadaram alimentos que serão doados a uma entidade que trata de dependentes químicos. Desenvolvido por esta professora de educação física em parceria com a escola, a Secretaria do Esporte e Fundação Garibaldi Brasil, o projeto visa democratizar o acesso ao esporte, descobrir novos talentos e principalmente tirar os jovens das drogas. O objetivo também da gente como educador físico é fazer com que nós tenhamos futuramente alunos atletas. Isso difunde essa prática principalmente do futebol feminino? Sim, porque nós aí estamos numa evolução, né? A cada dia que passa o esporte feminino está crescendo. E eu acho que exatamente o esporte escolar, a educação física na escola, que faz com que surjam novos alunos, novos atletas, pessoas que realmente querem praticar esporte. Mais de mil alunos participam das competições que visam valorizar a atividade física. Os melhores serão premiados com medalhas. Para o representante da Fundação Garibaldi Brasil, o esporte lazer e cidadania na cidade busca ainda a integração da comunidade com a escola. A gente tem uma carência, né? Por ser uma área periférica, assim, não ter áreas, né? Espaço físico, né? Aí a gente veio somar o ombro a ombro, né? A escola, graças a Deus, fez parceria, né? A gente anexou os alunos com a comunidade.